Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, do céu da terra, filó, mas os meus pés andam craquelentos com aspecto de casca de laranja nas últimas filó. Jura, amiga? Jura, amigo? Oh, my God! Vamos dar o jeito hoje. Você vai usar dois ingredientes e você vai ver como a saúde do seu pé vai mudar. Muitas vezes as pessoas moram num estado mais seco, né? E um estado onde o sol também, né? É mais quente. Às vezes você nem tem culpa. As mulheres, quanto mais calçado aberto você usa, por exemplo, rasteirinhas, tamanco, mais o seu pé fica ressecado e pode sim. Tem pés que ficam até, se você ralar assim, parece um queijinho ralado, né? Porque fica escamando. Então, preste atenção porque não é difícil de cuidar do seu pé. Procura andar mais com calçado fechado do que aberto se você já tende a ter os pés ressecados, que vai te ajudar bastante. A receita é maravilhosa. Vai dois ingredientes só. Então, já se inscreva no canal, já ative o sininho, já deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E olha que o canal está recheadíssimo de dicas e receitas caseiras da época da vovó. Filó, docer da Terra! E aí? Olha só, você tem glicerina líquida em casa? Não? Então vai comprar porque é baratinho na farmácia. Filó, docer! É isso mesmo. E nós vamos usar aqui também o óleo de rícino. Para essa receita, na realidade, eu preciso da glicerina líquida e preciso de um óleo vegetal. Ou óleo de rícino, ou o óleo de coco extra virgem, ou azeite extra virgem. Então você precisa, na realidade, de um óleo vegetal. Aí o que você faz? Cada um tem o tamanho de um pé, né? Você pega aí, você coloca a glicerina, um pouquinho de glicerina assim, ó, líquida. Mas é só um pouquinho mesmo, ó. Tá dando pra ver? É uma gotinha. Deixa eu fazer assim pra não escorrer. E aí você vai pegar um pouquinho também do óleo vegetal que você escolher. No caso aqui, eu escolhi o óleo de rícino, ó. Coloque assim. Aí você vai passar nos seus pés fazendo assim, ó, movimentos circulares. Filó, mas a minha mão anda nas últimas. Passa nas mãos também porque é incrível. Aí você passou esfregando assim, fazendo movimentos circulares. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar uma meia e dormir. Meu amor, você não tá entendendo a hora que você acordar como estará os seus pés. Fora que essa receita, além de nutrir a pele profundamente hidratar, também, meu amor, faz com que a pele afine. É isso mesmo. E os pés vão ficando cada dia mais fininhos, lisinhos e hidratados. Essa receita, essa coisa tá preta, meu amigo. Amiga, tá feia mesmo? Você pode fazer todas as noites aí, colocar a meia e dormir. Quando acordar, lave os seus pés que você vai ver como que os seus pés estarão incríveis. Se fizer nas mãos também, as mãos estarão maravilhosas. O poder de hidratação e de repor a água da glicerina com óleo vegetal é incrível. Amou a receita? Jura? Então, jogue agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de compartilhar, porque compartilhando, você está se doando e ajudando o próximo. E só vem pra você coisas boas. Então, compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Quem quer saber do meu Facebook é Coisas de Filó. E o meu Instagram, Coisas de Filó Oficial. A gente tem se divertido demais lá no feed e nos stories. Eu estou te esperando. Deixa aqui nos comentários. Se você sofre com essa situação de pés e mãos rachadas, não se esqueça de me dizer também de qual cidade, país ou estado você está me assistindo, porque eu quero sempre te conhecer melhor. O cheiro bem gostoso da Filó. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte dessa família feliz. Esse canal foi feito pra você com muito amor e muito carinho. Vixe, bye! Vixe, bye!